A reunião foi uma proposta da Câmara Técnica de Segurança Pública da Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão. Encontros como esse acontecem mensalmente com o objetivo de debater questões ligadas à segurança pública no município. O assunto que ficou em evidência no encontro desta quinta foi violência doméstica. É que somente neste ano a polícia já registrou dois casos que ganharam destaque no mês de março. O primeiro foi no início do mês quando um jovem de 22 anos invadiu a casa da ex, matou a irmã dela e feriu os pais a facadas. O segundo foi no final do mês quando Miriam Bonissoni foi morta pelo ex que não aceitava a separação. Miriam tinha uma medida protetiva após o homem já ter tentado contra a vida dela. Não somente as questões repressivas, mas também as questões reflexivas e educativas estão sendo tratadas. Esperamos, é lógico, que com todas essas ações, com toda a nossa sociedade envolvida, que esses números, principalmente de violência doméstica, eles diminuam justamente pelo conhecimento, pela informação que é levada à nossa comunidade. Durante a reunião, o delegado-chefe da 19ª Subdivisão Policial trouxe os dados dos crimes de violência doméstica registrados nos últimos anos. Ele apresentou aos professores, psicólogos e convidados que participaram do encontro. O contexto como um todo, a gente vê que são números que traduzem uma realidade ainda que os casos graves são solucionados. Então, desde 2015 até esse ano de 2022, contando já 2022, nós tivemos seis feminicídios. Obviamente que a gente trabalha em conjunto para que esse número chegue a zero, mas a gente está falando de um percentual, acho que bastante reduzido e, felizmente, os casos todos solucionados.